Eu vou fazer aqui agora pra você um pão de mel em formato de bolinho. Olha que bonito que é essa forma aqui, da BWB, é a 864, tá? Ela é bastante usada pra festa de casamento, 15 anos, que faz bastante pra lembrancinha. Então, eu vou estar ensinando pra você aqui esse pão de mel, tá? Então, ó, essa forma aqui também, ela tem uma marquinha aqui, ó, que é pra você colocar o chocolate até nessa marquinha, pra você poder fazer a casquinha bem bonitinha, tá? Todas as forminhas da BWB tem essa marquinha, então é só você prestar atenção quando você for fazer a casquinha, que você vai achar a marquinha, aí você vai encher até a marquinha e fazer a tua casquinha. Então, vamos lá. Enchou a casquinha, deu a batidinha pra sair o ar e bolinhas. Coloca a parte desse licone. E, por último, a última parte. Aí, é só apertar e levar à geladeira por aproximadamente 10 minutinhos. Não deixa mais, porque senão a tua casquinha vai começar a suar, tá? E vai estragar a sua casquinha. Então, é só por 10 minutinhos, só pra ela ficar bem sequinha, pra gente montar nosso pão de mel de bolinho. Esse chocolate aqui, eu colori ele de branco, tá? Pra gente poder fazer esses bolinhos aqui. Então, agora, vou levar à geladeira e já volto pra montar o bolinho. Voltamos agora com a nossa casquinha seca, né? Agora, a gente vai tirar essa parte e depois a partinha de silicone. Coloca o dedo lá dentro e vai puxando devagar aqui, tá? O silicone pra não puxar com tudo a sua casquinha e quebrar. Esses pedacinhos que sobram aqui nas beiradinhas, pode colocar dentro da... Pra derreter novamente, tá? E agora sim, vamos montar aqui o nosso bolinho. Vamos colocar. Você vai precisar de cortar três massinhas redondinhas. Uma pequenininha, uma média e uma maiorzinha pra gente encaixar. No bolinho. Então, primeiro, você vai colocar a pequenininha. Lá na pontinha dele. Aí, você vai vir com um pouco de recheio. Aí, você vai pegar o recheio do sabor que você preferir. Ou o sabor que o seu cliente pedir. E vai colocar. Depois, você vem com a outra parte da massinha cortadinha. Aí, você vem com mais um pouquinho do recheio. E por último, pra fechar aqui o bolinho, mais uma massinha do pão de mel. Esses cortadores aqui, desses tamanhos, você consegue encontrar facilmente em lojas de confeitaria, tá? Que tem... Vende unitário ou vende em conjuntinho. É bem facinho de encontrar. Aí, por último, você vai fechar aqui a tua casquinha. E voltamos agora com os nossos bolinhos montados. E vamos fechar ele aqui e vamos levar pra geladeira novamente, tá? Agora, você vem e dá a batidinha pra ele assentar o chocolate e ficar bem assentadinho. Agora, vamos levar novamente pra geladeira por uns 10 minutinhos e já voltamos pra desenformar ele. Olha, voltamos aqui com o nosso bolinho já todo sequinho. Agora, vamos desenformar nossos bolinhos, hein? Vamos ver como é que eles ficaram. E olha só que lindo que ficou aqui os nossos pães de mel em formato de bolinho. Viu que lindo que eles são? Esse modelo aqui você pode estar fazendo pra casamento. De repente, você pode pintar de cor de rosa e fazer pra 15 anos. Ou de lilás, né? Da cor que for a festa da moça. E é uma lembrancinha muito linda que, com certeza, o cliente vai gostar. Olha, que lindo que eles ficaram, ó. Maravilhoso, né? E essa foi mais um pão de mel maravilhoso aqui que a gente aprendeu a fazer nessa aula.